Olá a todos, meu nome é Karen Scalassini do Instituto Vitaleri. Eu e minha equipe traremos para vocês uma série de vídeos com indicações de filmes e livros que tratam da temática do suicídio. A cada 15 dias nós vamos colocar um vídeo novo no Facebook e no site. Seja bem-vindo e espero que você goste das nossas indicações. Muito obrigada!